E todo propósito de vida é necessário, é importante. Se a professora estiver em depressão, se ela estiver com autoestima baixa, ela não vai ensinar legal para os alunos, ela não vai estar feliz, ela vai estar de licença em casa se cuidando, não é mesmo? Então, é larga mão desse negócio de ficar se lamentando, ficar se vitimizando. Escuta esses elementos que eu falei para vocês, foram 12 elementos. Antes da gente ir para o alongamento, eu trouxe elementos que detonam a sua autoestima. Estão aqui eles, eu coloquei em uma folha aqui, para eu não pecar por esquecimento e falar dos elementos que podem detonar a sua autoestima. Eu vou ser breve neles, tá? Mas pode ser que você, em algum momento, tenha deixado esses elementos detonarem a sua autoestima. tenha feito você olhar para você e achar que você não está tão bem, que você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter, que não está tão legal assim. Então, a primeira coisa que detonou a sua autoestima é se comparar. Toda vez que você se compara com a outra pessoa, você já está sentindo uma sensação de inferioridade, né? Comparar com o do amigo, que está mais legal, a grama do outro que é mais verdinha, o relacionamento do outro que é mais interessante, a dança da outra que sai bacana e a minha que não saiu ainda, o movimento da outra que ela já consegue fazer aquele movimento que eu ainda não consigo. Isso, gente, detona a sua autoestima. Porque a gente tem que entender que nós somos seres humanos únicos, tá? E ninguém, absolutamente ninguém, não interessa. A vida do outro é do outro, a sua vida é a sua vida, tá? Ninguém tem o direito de te julgar ou dizer que você tem que ser assim, tem que ser assado. A segunda coisa é se importar com o que as pessoas falam. Alguém sempre vai falar pra você, nossa, você tá com uma cara de doente e às vezes você só tava um pouco cansado, às vezes você só não passou maquiagem. Ou então a pessoa vai te falar, nossa, tá desanimada, né? Ou então alguém vai chegar pra você e falar assim, ah, você não sabe receber crítica, você não sabe, você não sabe isso, não sabe aquilo, você não consegue isso, você não consegue aquilo. Ah, isso aí não é pra você, né? Nossa, você já passou da idade pra isso, por que você tá fazendo isso? Isso daí não é pra gente da tua idade. Vai ter sempre alguém que vai jogar um balde de água fria em você. Não importa se for pra quesito da dança ou pra outras coisas. E você, a partir do momento que alguém chegou em você e te deu um balde de água fria, você não vai se importar com esse balde de água fria. Você vai entender que as pessoas, elas só veem em você o que tem nelas. Elas vão julgar, muitas vezes vão julgar, vão criticar, mas na realidade elas estão vendo um reflexo do que tá dentro delas em você, né? A única pessoa que pode te julgar é você mesma. E o resto é resto, o resto não tem que te julgar, não. E ninguém tem que mexer com você, falar do seu peso, falar como você está. Ah, tá barricudinha, né? Ganhou barriga, né? Ah, fez isso, fez aquilo. Não, não. Ignora isso. Deixa passar. Se alguém falar isso, você faz de besta, dá um sorrisinho e pensa, cancela, cancela, cancela e não remoi isso, pelo amor de Deus. Não fica com aquela discussão interna nisso, pelo amor de Deus, tá? Você é a única pessoa que pode se julgar. Três, se autocriticar. A gente costuma ser cruel com a gente. A gente costuma olhar pra gente, não achar, achar que tipo não tá legal e massacrar ali o que a gente tá fazendo, o que ainda não tá bom. 90% tá bom, mas por causa daqueles 10% a gente se massacra, a gente fica remoendo aquilo, né? Então não se critique, seja leve com você, para de se criticar. Começa a olhar o que você conquistou, aquilo que você tá boa, aquilo que você tá conseguindo fazer e para de se criticar, porque criticar os outros não adianta nada. Não resolve, tá? Não resolve. E a pessoa ainda fica chateada com você. E você se criticar é pior ainda. Você tá dizendo pro seu cérebro que você não é bom o suficiente, que o que você faz não é bom e não é bem assim. O que você faz é bom, mesmo que não seja perfeito. Então não se critica, não critica o seu corpo. Ai, esse culote aqui, meu Deus do céu! Ai, esse cabelo! Não, 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 não. A gente não se olha no espelho? Nossa, olha aqui. Oh, meu Deus, esse pé de galinha. Oh, não. Tá estranho aqui. Hum, meu God de chinês. A gente não se olha no espelho, às vezes? E começa a caçar coisa? Eu me olhava muito no espelho e ficava assim, Meu Deus, eu tenho orelhas de abana e nem se eu são tanto assim, né? E pra mim eu via isso aqui. Eu via, achava que era um negócio absurdo. E na realidade é quando eu coloco o cabelo que ela sustenta o cabelo, dá essa impressão. Mas quando eu amarro o rabo de cavalo, não tem problema. E na minha cabeça isso já era feio, era estranho, era estranho, tinha que fazer alguma coisa pra arrumar e tal. E não é bem assim, gente? Se a gente for ficar fazendo, arrumando tudo que a gente acha que não tá legal, a gente vai se lascar, sabe por quê? Tem hora que peitão é moda e todo mundo põe silicone. Tem hora que peito pequeno é moda e tem gente que gira silicone. Tem hora que rinoplastia é moda e as pessoas fazem. Não, 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 não. Ó, sente no seu coração aquilo que vai fazer bem pra você, né? Pra que você possa ali curtir aquilo, experimentar aquilo e tá tudo bem. Não se apega a pequenos detalhes, não se critica. Número 4, que dê toda a sua autoestima, não saber dizer não. Aprenda a dizer não quando é necessário. Quando alguém pede alguma coisa que vai tirar você do seu trabalho, que vai fazer você às vezes ter algum prejuízo, ou emocional, ou financeiro, ou de tempo. Não dá pra você fazer? Não dá. Não dá? Não dá. Aprenda a dizer não, tá? Quando você precisar dizer não, aprenda a dizer não. Dói? Dói. Mas às vezes você tem que aprender a dizer não. Existem pessoas que não sabem dizer não, dizem sim pra tudo e acabam se anulando. Um exemplo. Teve uma época da minha vida em que eu estava muito tarefada. Com faculdade, eu tava sozinha no ateliê. Eu costurava, eu bordava, eu cortava, eu escolhia as modelagens, enfim. E eu ainda fazia faculdade, tava no ateliê e dava aula em uns 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Patrícia, como você dava conta? Trabalhando pra caramba. Eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava até tarde. Chegava da faculdade e eles iam fazer bordado pra depois ir dormir. Dormia pouco, ficava pele e osso pra dar conta de tudo. Aí um dia uma pessoa da minha família, uma pessoa especial da minha família falou assim, Paty, eu vou viajar, você pode me levar no aeroporto? Eu trabalhava em casa, né gente? Eu podia levar ela no aeroporto? Não podia. Só se eu largasse todo o meu trabalho, deixasse de fazer aquilo. Mas isso ia me causar um prejuízo financeiro. Me causar um prejuízo emocional porque eu ia ficar me culpando por não ter conseguido fazer. Ou não ter conseguido cumprir um prazo. Ia ser pior pra mim do que eu ter levado ela. Então eu falei, eu não posso. Desculpa, eu não posso. Eu sei que às vezes dá a impressão de que por eu estar trabalhando em casa, eu não tô fazendo tanto quanto eu poderia, mas na realidade eu tô. E eu tô bem atarefada. Então além disso, tem o trabalho da faculdade, tem isso e aquilo pra fazer, eu não posso. Já que você vai viajar, você vai pra um passeio, você vai pra lazer, acorda mais cedo, vai de ônibus ou tá no aeroporto. Ou então, vai de metrô ou pega um Uber, porque aqui é interior, é um pouco distante, né? Então se você for de ônibus, por exemplo, dá pra ir, dá pra fazer. E aí pra mim, naquele momento não dava. Eu sei que a pessoa ficou chateada comigo, mas eu precisei dizer não. Então dizer não de vez em quando vai fazer bem pra sua autoestima. Põe na balança. Não é dizer não pra tudo, tá? Às vezes alguém pede alguma coisa que a gente pode fazer, que cabe na nossa rotina, que é possível, a gente faz. A gente faz. Por exemplo, ah, vou no mercado. Então a pessoa da família gostaria que eu trouxesse alguma coisa? É diferente, a pessoa pede, pergunta o dia que você vai, etc. É diferente. Quando você pode fazer, tá dentro do seu alcance, show. Quando você não pode, diga não. Aprenda isso. Aprenda que nem todo mundo vai gostar de você se você começar a dizer não. Mas isso é necessário pra sua sobrevivência. Cinco. Que detona a tua autoestima. Ser boazinha demais. Ajudar é bom, mas entra naquele negócio que eu falei agora há pouco de não saber dizer não, né? Ajudar é ótimo, mas ser usada, gente, não dá. Tem gente que se você ajuda uma vez, ajuda duas, ajuda três, você percebe que a pessoa ali tá folgando, né? A gente tem que ter um equilíbrio ali e não pode ser boazinha demais, né? Tem que ter um equilíbrio. Número seis. Achar que o do outro é sempre melhor. Você não sabe se o do outro é sempre melhor. Às vezes na rede social aparenta uma coisa e você não sabe se o da pessoa é sempre melhor. Você não sabe. Às vezes você vê na internet, você acha interessante e pensa que tá tudo bem. Não tá, gente. Não tá. Às vezes a gente vai, a pessoa posta uma foto de casalzinho, passou um tempo ali, os dois se encasquetaram com alguma coisa, deu uma briga ali e estão cada um com um canto. E tá tudo bem. Pode ser que na tua vida isso também aconteça, né? Então, não observa o que do outro, não ache que do outro é melhor. O seu também é bom. Aprenda a valorizar o teu. Ame, acolhe e respeita aquilo que você tem, porque é como diz o meu pai, se você não se contenta com o que tem, você não vai ser feliz. Tem que se contentar com o que tem pra ser feliz. Você sempre vai ter coisa pra agradecer. Você tem um prato de comida, você tem os movimentos dos braços das pernas. Você tem, às vezes, pode ser que sim, pode ser que não, que seja cabelo. Tem gente que reclama tanto do cabelo que tem. Mas se ficasse sem ele, seria um pesadelo. Hum, pois é. Sete, se vitimizar. Você ser a vítima. Nossa, gente. Quando você se coloca no lugar da coitadinha. Ó céus, ó terra. Por que que tal pessoa faz isso comigo? Eu só tô assim porque ele fez isso comigo. Eu só tô assim porque ela fez isso comigo. Eu não faço exercício porque meus filhos não deixam, porque meu marido não deixa. Eu não me alimento bem porque eu não faço isso bem, eu não faço aquilo bem por causa daquela outra pessoa e da outra pessoa e da outra pessoa. Foca na solução e não no problema. Se vitimizar não vai resolver nada. Eu quero fazer exercício? O que que eu tenho que fazer pra fazer exercício? Qual que é o meu tempo disponível? Ah, eu tenho 15 minutos aqui, 15 ali. Tá, dá pra eu fazer. Só que eu tenho que fazer em casa. Não dá pra eu sair. Faça em casa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é você encontrar ali, encaixar aquilo que você quer e procurar a solução. Olha a solução. Ao invés de falar, ferrou, não consigo fazer isso. Não. O que eu posso fazer pra ter isso, pra conquistar isso, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Tá? Número 8. Não se cuidar. Se cuidar, gente, é uma coisa pequena. É estar apresentável. Um exemplo. Tá com o cabelo limpo, lavado, né? Tá minimamente apresentável. Hoje, gente, não é difícil você ter uma roupa legal pra você ir pros lugares. Ai, Paty, mas eu tô sem condição financeira. Gente, por muito tempo eu visitei brechó pra ter roupa pra sair. Pois é, porque minha mãe não tinha condição financeira. Então, ela me levava, na minha adolescência, no brechó pra eu escolher as coisinhas ali. Pagava super baratinho nas roupas e tinha as roupas que dava pra ter. Ah, não consigo. Não dá pra me arrumar assim. Você consegue, às vezes, cuidar do cabelo, passar um óleo de coco, alguma coisa assim, pra estar hidratando. Você consegue, talvez, cuidar da tua unha, se esse for o seu objetivo, se esse for o seu desejo. Se a sua unha te dá aquela sensação de estar bem cuidada, colocar uma pulseira. Então, assim, se cuida pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Eu gosto de roupa, gente. Eu gosto, dependendo do que eu tiver, eu gosto de me vestir de determinada forma. Não ligo tanto pra maquiagem. Se você me encontrar na rua, eu vou estar sem maquiagem nenhuma. Sobrancelha não vai estar preenchida, sem batom nenhum. Eu vou estar super, super slim. Mas eu vou estar em uma roupa legal. Provavelmente, tá? 90% das vezes, não digo sempre. Porque é a minha forma de eu me cuidar. E você? O que você gosta? Tem gente que não liga tanto pra roupa, mas tem que estar com a unha pintada, tem que estar com o cabelo arrumado. Eu não ligo. Posso sair com o cabelo do jeito que for, contanto que eu esteja numa roupa alinhada. Acabou. Pra mim, tô feliz. Mas esse é a minha forma de eu me cuidar. O meu jeito. Número 9, que detona sua autoestima. Duvidar da sua capacidade. Quando você começa a pensar. Não vai dar, não vai dar, não consigo, não consigo. Quando a gente começa a fazer o movimento pelas primeiras vezes, dá a impressão de que não dá, de que você não consegue, de que tá difícil. Mas na realidade, caiu, fia, levanta, chacoalha as penas e vai embora. Não fica lá morgando não, porque não vai resolver. É normal não ficar bom na primeira vez que você faz o movimento. É normal não sair exatamente do jeito que você queria. Então, chacoalha as penas, fia. E vai, tenta de novo, tenta outra vez, repete, faz quantas vezes quiser e tudo certo. Número 10, pensar negativo. Sabe quando você fica criando cenários ruins na sua mente, daquilo que nem aconteceu ainda e você fica criando aqueles cenários? Gente, isso não é bom. Nem pra sua mente, nem... Eu acredito que você atrai aquilo que você pensa. Acredito fortemente. Tanto é que eu não tô aqui por acaso, tá? Independente da sua religião, seja você uma pessoa cristã, o que que tá escrito na Bíblia? Você é feito a imagem e semelhança do Criador. Logo, o Criador foi capaz de criar todo esse universo. Você é capaz de criar o seu universo ali à tua volta e ter na tua vida aquilo que você gostaria de ter, né? Então, você atrai, sim. Eu acredito fortemente que você atrai pra você. Então, pensar negativo só vai fazer você trazer mais daquilo pra você. E não só isso, vai deixar você triste, chateada, magoada e seus dias vão ficar amargos. Não vai ser legal, não é verdade? Número 11, não saber receber um elogio. Miga, quando... Ó, você tem que ser agradável com quem elogia você, com certeza. Mas quando alguém elogia você e fala assim, nossa, como você tá linda hoje, e você fala, ai, mas meu cabelo tá sujo, eu tô oleoso aqui, ai, mas a minha pele tá ressecada, ai, mas eu nem fiz a unha, ai, mas eu nem tô bem vestida, ai... Não, 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 não. Quando alguém te elogiar, você fala, obrigada. Sorria pra pessoa que te elogiou e agradeça, porque aquela pessoa vai se sentir confortável, vai gostar de você assim, vai ficar feliz com você assim. Quando você for elogiada, agradeça, obrigada. Nossa, que blusinha bonita. Ai, foi 5 conto, foi 10 conto. Não sei. Blusinha barata, né? Foi 10 conto. Ai, você não fala isso, você fala, ai, obrigada. Obrigada. Aprenda a agradecer. Às vezes a pessoa quer, nossa, que brilho no olhar você tem hoje. Obrigada. Aprenda a agradecer, se permita agradecer. Porque aquilo é um dar e receber, é um processo natural, gente. Dar vida, dar e receber é importante. Número 12, não se alimentar bem. O que você come? Do que você se alimenta? Se alimentar bem não é caro, tá? Você já foi um exemplo, na xepa da feira, encheu o seu carrinho de legume? Ou fruto ou verdura, assim, baratinho. Um exemplo. A xepa é quando a feira tá acabando. Não é caro se alimentar bem. O que você faz pra se alimentar bem? Você não precisa de exagero, mas você também não precisa restringir nada. Observa se você tá querendo, tá com fome mesmo naquele momento que você quer comer, ou se você só tá com aquela larica, que se você pegasse um pote inteiro de doce de leite, você ia comer inteiro. Será que você tá com vontade mesmo de comer aquilo? Ou será que você só tá com, querendo mastigar alguma coisa, pôr alguma coisa na boca? Será que é fome aquilo que você sente? E se você quiser pôr alguma coisa na boca? Por que você não faz um chazinho? Chá de hibisco, chá de maçã? Você pode tomar até sem açúcar, por exemplo. Se esse for seu agrado, tá? Se não agradar, bota ali, faça, doce, tudo bem. Mas coloca na sua mente, que às vezes você só acrescentar um pouquinho de legumes na sua alimentação já te ajuda. Gente, a dança era tão poderosa, mas tão poderosa que, ó... Vou falar um fato pra vocês. Eu tô treinando todos os dias, tanto o meu treino, como pilates também, e a nossa dança aqui. Eu perdi... não tava na intenção, tá? Não tô na intenção de perder peso, mas eu perdi dois quilos. Nas duas semanas que eu tô aqui com vocês. E vou pra terceira, eu acho que eu ainda perco mais um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente se intensifica nisso, e a gente se alimenta bem... Eu gosto de legumes. No geral, você deve aterrado pra mim, eu como couve-flor, brócolis, abobrinha, berinjela, um giló bem feito, tá? Não chega com um giló mal feito pra mim que não dá... Cara, põe legume na tua comida. Põe os leguminhos, umas saladinhas. Você vai ver que você vai sair de barriga cheia, assim, você vai comer bem, você vai comer legal. E você vai ter ali um corpo bacana, né? Seu corpo, ele vai se moldando à medida que você vai dançando, que você vai treinando, que você vai se alimentando. Se você for magrinha demais, não se preocupe, você não vai sumir, não. É que eu oscilo um pouquinho no meu peso, dependendo da quantidade de treino que eu tô. E como eu acrescentei, querendo ou não, uma hora por dia, né, faz diferença pra mim. Eu acabo queimando calorias. E beber bastante água, tá? Beber bastante água. Quando você se alimenta legal, a sua autoestima também aumenta. Você, se eu tirar o tempo pra preparar o seu arroz e feijão, o que que custa você colocar uma abobrinha pra refogar? Lavar bastante umas folhas de alface? A Nutri me ensinou, Nutri Lídia, que tava aqui, minha aluna, inclusive, do Incrível Polera Dança do Ventre. Que aquela saladinha que a gente põe no canto do prato, aquilo não é salada, não. Tem que fazer um prato de salada, né? Um prato de salada. Ser maior do que a sua quantidade de comida. Eu como por quilo, então eu pego um prato grande, ponho um pouquinho dos meus alimentos ali e loto de legumes e saladas. Assim, eu faço um pratão enorme de legumes, de salada. Um exemplo, né? Ou, às vezes, quando eu faço em casa, ah, põe, quer fazer uma carne moída? Põe uma abobrinha, faz uma abobrinha com carne moída e cuida da sua alimentação. Porque isso vai trazer autoestima pra você. Sem mais delongas, bora dançar. Porque eu já falei de autoestima pra vocês, né, gente? A gente precisava, precisava falar, preciso, é necessidade, é sobrevivência. Pra gente, isso daqui é sobrevivência. Chegou um momento que não dá mais pra gente ignorar essas coisas. Autoestima, gente, é questão de sobrevivência, é a forma como que você se vê no mundo. É se amar, se acolher e se respeitar, se aceitar do jeito que você é pra você ser feliz, pra você sobreviver. Porque senão você só vai ficar na migalha, né? Você vai ficar, você vai ser um ser consumidor de oxigênio e não vai realizar nada na tua vida. E se você começar a cuidar disso, você começa a realizar muito mais na sua vida e cumprir o seu propósito de vida. O padeiro, qual que é o propósito de vida do padeiro? Fazer pão, açapão, servir pra que você possa comer pãozinho na tua casa. Qual o propósito de vida da professora? Para ensinar os alunos e todo o propósito de vida é necessário, é importante. Se a professora estiver em depressão, se ela estiver com autoestima baixa, ela não vai ensinar legal pros alunos, ela não vai estar feliz, ela vai estar de licença em casa se cuidando. Não é mesmo? Então, é larga mão desse negócio de ficar se lamentando, ficar se vitimizando. Escuta esses elementos que eu falei pra vocês, foram 12 elementos. E ó, bora, vamos pra cima, vamos dançar, vamos se cuidar. A dança, ela tem um potencial imenso de manter o teu corpo e equilibrar o teu corpo. 70% das pessoas que me procuram estão acima do peso, muito, 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 e querem emagrecer, querem se cuidar. E a dança, ela é um caminho ótimo pra você. É só dançar, é só colocar ali na tua rotina e vambora, tá bom? A Vânia, minha questão é a má alimentação mesmo. Menina, faz uma abobrinha, põe um pouquinho só de algum tempero que você gosta, eu adoro tempero baiano. Põe um pouquinho daquele tempero que você gosta, refoca um alinho antes de colocar as coisas, um salzinho, ó. Fica chuchu, fica uma maravilha. Regula teu intestino, melhora a tua... a dança vai melhorar teu metabolismo, você vai tomar mais água e atira e queda. É um corpo bonito pra você. Você quer um corpo bonito? Se mentaliza nesse corpo bonito e vai dançar. Rala peito. Então vamos lá. Gente, pega o tapete. Pega o tapete. Tá vendo que ele tem um tapetinho pra mim? Esse tapetinho, eu vou fazer alguns exercícios pra vocês com ele, tá? E a gente vai ter alguns exercícios agora com esse tapetinho. Então pega o tapetinho pra você. Pode ser uma toalha sua. Pode ser toalha. Pode ser. O que você tiver aí agora. Pode ser um tapete. Pode ser uma canga, o que for. Pode ser direto no chão? Pode. Não tiver tão gelado. Igual tá aqui, pode. Tá? Esse tapetinho é onde a gente vai fazer alguns exercícios pré-aula e depois a gente vai começar com a corridinha sentada e com a elevação de glúteo fazendo shimmy, tá? Todos eles vão ser necessários pra trabalhar bem o seu shimmy. Gente, depois eu queria que vocês contassem pra mim qual foi o benefício que a Dança do Vente trouxe pra vocês. Se você já tá aqui me acompanhando desde o começo, comenta qual foi o benefício. Se você chegou agora, fala que é minha primeira vez, cheguei agora há pouco, porque depois eu quero ler os comentários e eu quero saber, tá? Vai no seu tapetinho. Devagarzinho você senta. Devagarzinho. Tá vendo que eu tô toda me apoiando aqui pra sentar? Porque eu tô demonstrando pra você que você não vai cair que nem uma jaca madura, tá? Colocou o pezinho aqui, paralelo? Põe a mão atrás da coxa. Aqui atrás. Paz assim, perto do joelho. Vai fazer um caracolzinho com a coluna, né? Vai fazer um arcozinho com a coluna pra deitar no chão e chegar com a cabeça. Vai arrumar o pezinho. Colocar quadril um pouco mais pra baixo pra distanciar as vértebras. E tronco um pouco mais pra cima. Então aqui a gente distancia um pouco as vértebras da coluna. A gente ajuda a descomprimir as vértebras. Eu coloco as mãozinhas na lateral, enche o pulmão de ar pelo nariz, olho pra um lado, vou soltando o ar, olho pro outro lado. Tá? Lembre-se de usar a força do pé pra descer um pouquinho mais o quadril e deixar livre essa região da coluna. Subir um pouquinho mais o tronco. Subir um pouquinho mais a cabeça. Assim, desde aqui do sacro, que é o seu final da tua coluna, até a sua cervical, você vai tá alongando, dando uma puxadinha nas vértebras. Vai ajudar a reduzir dor lombar, dor na coluna torácica, dor na cervical. Então vai ajudar tudo isso. Respira, ok? Olhou. Solta o ar, trocando o lado. Encheu. Soltou. Encheu. E soltou. Certeza que se você fez, você sentiu alguma coisa estralando na coluna. Significa que as suas vértebras estão retomando o espaço delas. A gravidade faz com que elas fiquem comprimidas ao longo do dia. Por isso que quando a gente acorda, a gente é mais alto. Se você encostar na parede e riscar com o lápis, você vai ver. Você é mais alto quando você acorda. E quando você vai... Chega a noite em casa, depois que você trabalha, você já perdeu um pouquinho de altura. Seja ali menos que meio centímetro, mas você perde, viu? Muito bom. Olhou lá para cima, para o seu teto. Estica os braços aqui paralelos. Enche o pulmão. Tira o ombro do chão. Solta o ar e volta o ombro para o chão. Encheu. Soltou. Esconde o umbigo, não deixa a barriga solta, não. Muito bom. Afasta os braços. Braço esquerdo, máximo para o lado esquerdo. Braço direito, máximo para o lado direito. Para você abrir essa região. Agora você sobe perninhas 90 graus. Faz um balancinho de um lado para o outro. Se você tiver um cos na calça que te atrapalha, está tudo bem. Pode ser que não seja confortável esse movimento. Abaixa um pouco a calça e dá um jeito, porque tem algumas costuras que atrapalham. Respira. Enche. Solta. O fato de você encher o pulmão de ar e soltar, além de trabalhar aqui a região do teu quadril, faz uma massagem nessa região aqui, lombar, região do quadril. E também ajuda a descomprimir as vértebras quando você enche o pulmão. Muito bom. Muito bom. Parou aqui. Abraça as perninhas. Perna direita. Vai estender. Põe o pé na ponta. Perna esquerda. Também põe o pezinho na ponta. Segura. Respira. Troca. Você vai sentir um belo alongamento em posterior de coxas. Aqui atrás da coxa. Ah, ficou difícil? Põe mais pra frente. Mas estica tudo. E aí você vai subindo a perna à medida que for alongando, tá? Tem sempre um lado que acaba sendo mais alongado do que o outro. Nada de errado, isso é completamente normal. Juntou os dois. Muito bom. Agora eu quero que você olhe pro seu umbigo. Se doer o pescoço, você não faz, tá? Você faz aqui curtinho. Se não doer o pescoço, você olha pro teu umbigo, estende a perna até ela descer um pouquinho e troca direita e esquerda. Pode estender o bracinho se você precisar ou põe aqui na lateral. Esconde o umbigo. Perceba como pega teu abdômen. Respira. Muito bom. Coloca a mãozinha aqui atrás do joelho. Volta. Agora, nós iremos fazer a corridinha sentada, depois a elevação de quadril. Depois eu vou passar mais um exercício antes da gente levantar. Estica tuas pernas aqui pra frente. Perceba que eu tô sem lenço de quadril. O lenço de quadril tá aqui, esperando a oportunidade certa pra vir aqui comigo, pra eu poder colocar. Esticou as pernas? Põe os braços atrás das costas e estica as costas. Eu não quero você aqui, ó. Se você conseguir ficar assim, confortavelmente, fica. Se não, estende aqui as costas, deixa tudo aqui alongado. E executa essa corridinha sentada. Só isso. Executa isso. Fica nisso. Só essa corridinha sentada. Respira. Solta o ar. Só preciso dessa corridinha sentada pra gente trabalhar o chime em pé daqui a pouco. E aí você vê uma bateria de exercício sem intervalo e você vai ver como isso queima caloria. Queima muita caloria. Eu não reduzi em nada a minha alimentação e só deu a acrescentar uma hora de treino a mais por dia. Além do que eu já treino. Eu comecei a queimar mais caloria. Louco isso, né? Porque a dança, gente, ela é incrível. Eu larguei mão de caminhão. Eu tava caminhando alguns quilômetros e eu larguei mão. Eu falei, gente do céu. Vou dar uma pausa. Depois eu volto a caminhar, né? Porque eu tô meimando muita caloria. Respira. Solta o ar. Dança a atividade aróbia. Dança. Trabalha a sua capacidade cardiorrespiratória. Sua perna começou a arder? Ótimo. Continua que tá certo. Arruma as costas, deixa retinho. Guarda o umbigo, não deixa a barriga solta. Guarda ele, dá uma guardada, tá? Travou, para, respira. Continua. Vai outra vez. Travou, para, respira. E começa outra vez. Continua. Alterna, alterna, alterna. Parou. A gente vai fazer oito tempos direita, oito tempos esquerda, os dois. Respira. Cinco, seis, sete, oito. Direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito. Esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, dois, um, dois, três, quatro. E sete, oito. Direita. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esquerda. Um, dois, três, quatro. Ai, cinco, seis. Tá tudo bem de se travar. Sete, oito. Os dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Faça esse exercício toda vez que você precisar de igualar as duas pernas. Uma sempre ganha da outra, mas você iguala melhor assim, tá? Junta os dois pezinhos, puxa pro bairro de você, relaxa o tronco. Antes a gente ir pro próximo exercício. Puxa um pouquinho mais a mãozinha, o máximo que der. Volta devagar. Deitou. Mãos paralelas. Afasta o quadril. Sobe um pouquinho o tronco, levanta o queixo. Perlinhas paralelas, mãozinhas paralelas. Você vai tirar o quadril do chão e vai voltar. Se precisar, põe a perninha um pouquinho mais próxima. Tira o quadril do chão e volta. Tirou o quadril do chão? Vai fazer essa torsão aqui. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Se ficar mais confortável, mãos estendidas, estenda as mãos. Desceu. Subiu. Respira. Solta o ar. Subiu. Desceu. Subiu. Respira. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Se você tiver de lenço de quadril, ele já tá no pescoço, né? Por isso que eu tirei o meu um pouquinho. Subiu. E desceu. Pensa numa coisa que pega a coxa, glúteo. Ai, que delícia. Respira. Muito bom. Puxa a perninha. Agora, pra relaxar, eu quero que você sente-se devagar, vira devagarzinho, põe joelhos no chão. Se conseguir pôr o pézinho no chão assim, relaxado, coloca. Se não conseguir, põe assim. Relaxa o quadril lá em cima, se você conseguir. Se não, você não relaxa totalmente. Coloca testo no chão, se você conseguir, se não, fica no meio do caminho. E não pense que você tá sedentária. Não, 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 não. Não quero esse pensamento. Eu quero o pensamento de que estou fazendo algo por mim, só. O poder que a dança tem, que a atividade tem, é incrível. Põe as mãozinhas mais à frente, pezinhos, vem pra pontinha, bumbum lá pra lua. Tenta colocar a cabeça entre os braços aqui, deixar a coluna reta. Estica as pernas. Fez isso. Tenta encostar o calcanhar no chão, como se você estivesse aproximando o calcanhar no chão. Respira, fica lá. Muito bom. Agora você transfere o peso aqui. E olha pra cima com o ombro relaxado. Volta. Dobre o joelho aqui, põe o joelho no chão, relaxa o pezinho. Relaxa o tronco. Muito bom, muito bom. Nosso trabalho de chão terminou. Agora, com a postura correta, nós iremos posicionar o pezinho ao lado do outro para executar os times de câmera lenta um pouquinho mais rápido e a gente vai evoluindo até chegar em um time combinado. Preste atenção, dê o seu melhor e faça o máximo que você conseguir fazer, tá? Pega o lencinho de quadril, agora pode. Agora dá. Se arruma, se recompõe, né? Mata teu lencinho aí. Respira, solta o ar. Pezinho, um ao lado do outro. On one day or vagabundo. Joelho relaxado, nem para frente, nem para trás. Encaixa o quadril, abdômen contrai. Umbigo para dentro, um bio nas costas. Levanta peito, ombro para trás e para baixo. Levanta queixo. Essa é a postura que você acorda agora. Só. Você já levanta assim e vai embora. É o que é. Perfeito. Pega um pezinho ao lado do outro. Respira. Os dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Câmera lenta. Devagar, 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 devagar. Acelera, acelera. Acelera, 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 acelera. Respira. Devagar, 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 devagar. Acelera, cinco, seis, sete, oito. Acelera, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Onde o seu peso fica mais gostoso, mais confortável? O peso fica mais confortável para você? A frente, atrás, no centro? Onde fica mais confortável para você? Encontra o local onde o peso vai ficar melhor para você poder executar o time. Sentindo o seu quadril, sentindo o seu corpo. Qual é o posicionamento que você tem mais força? Respirou. Devagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Rápido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quadril, 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 quadril. Lento, 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 lento. Imagina que o seu quadril sobe e desce. Sobe e desce, 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 sobe. Encaixa o quadril, não desencaixa, não deixa empinado. Contrai o abdome, acelera, quadril. Imagina que você está jogando para a lateral. Bem para o lado. Respirou. Um, dois, três, quatro, câmera lenta, seis, sete, oito, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Câmera lenta, oito tempos, oito tempos acelerando. Então, olha aqui, olha o meu quadril. Sobe e desce, sobe e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Imagina que você joga para a lateral. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Quadril que sobe. Seis, sete, oito. Acelera. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Devagar, 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 devagar. Acelera, 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 acelera. Imagina que você está colocando para a lateral. Devagar, 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 devagar. Acelera, acelera. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acelera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respira, solta o ar. Agora, essa altura do campeonato você gostou mais de um do que do outro. Qual foi mais fácil para você? De pernas, joelhos ou de quadris? Time de joelhos ou time de quadril? Comenta para mim, por favor, que eu quero saber. Do twist, twist. Quando eu faço o twist à frente, timezinho, troco, timezinho, troco, timezinho. Vamos lá. Respirou. Muito bom. Relaxa o ombro. Relaxa aqui. Vê se você não tensionou teu corpo. Faz aquela massagenzinha aqui. Vê se está tudo ok. Relaxa que a gente vai para mais um último exercício. Muito bom. A gente chegou até aqui e eu já passei para vocês todos os exercícios que eu pretendia passar hoje. Mas eu vou passar uma variação, um exercício extra bônus para você que já dança, que já está mais avançada e para você que ainda está começando agora a treinar no futuro. Eu quero que você transfira o peso à frente e atrás aqui do teu calcanhar. Jóia. Experimentou o que é essa transferência? Então você sabe que o seu peso vai passear na ponta do teu pé e no teu calcanhar nesse movimento. Encaixa e desencaixa quadril. Fez aula de ondulação aqui comigo? Show. Estou feliz porque você vai retirar de letra esse daqui. E se não tirar, não se cumpre porque esse daqui é um movimento que leva mais tempo. Executa a ondulação. A partir desse movimento de encaixe e desencaixe, acrescenta um chininho. E seja feliz. Ondula, chininho. Ondula, chininho. Então as pessoas me perguntam. Ai, Pati, tenho um problema na coluna. Posso dançar? Primeira coisa, você vai no seu fisioterapeuta, no seu doutor e vai falar. Doutor, qual é o movimento que eu não posso fazer? Eu, Patrícia, por ter tido um abalamento na L4, L5, por ter tido um edema ligamentar na L4, L5, L5, S1, não posso empinar muito o bumbum para fazer agachamento. Isso aqui, gente, foi de levantar pneu. Logo, sabendo disso, o que eu não posso fazer? Tudo que projeta quadril atrás por causa dessa região. Então eu encaixo bem o meu quadril e vou feliz da vida fazendo o que eu tenho que me alcance. Então eu trabalho minha ondulação aqui e não aqui. Eu não estou empinando de verdade, só estou mostrando aqui. Porque até eu trabalhar grande aqui não teria problema. Porque eu não faço uma força para cima aqui nessa região e eu consigo tranquilamente. Ó, melhora. Se eu estou com aquela crise desgramada, que quando se dá abalamento, pinça o bendito do ciático e vai do começo aqui até o dedinho do pé. Mas, conforme vai tratando, vai reduzindo, vai melhorando. Aqueles momentos em que eu estava em crise, eu ia dançar. E o fato de dançar melhorava demais. Então observa o que te melhora. O que faz bem para você. Dentro do que você pode fazer, dentro do que o seu médico deixou. Dentro do que o seu médico permitiu. Ah, meu médico proibiu tudo. Procure a opinião de outro médico, porque você não vai estar proibida de fazer tudo. Pode ter a lesão que for na coluna, você não vai estar proibida de fazer absolutamente tudo. Alguma coisa você vai poder fazer. E você vai ter que descobrir com o teu médico o que é. E executa. Muito bem! Muito bem, muito bem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí